Talvez não precisasse de microfone, mas eu vou usar por causa da gravação. Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre blockchain e um dos usos em saúde, que é a questão de buscar a interoperabilidade. Meu nome é Arlindo. Eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos. E trabalho com sistemas distribuídos há bastante tempo e agora, mais recentemente, a gente tem investido em utilização de blockchain. Eu vou fazer essa fala partindo do princípio que, vou explicar um pouco como funciona a blockchain, partindo do princípio que nem toda audiência já conhece o assunto. Alô, alô. Acho que está bom, senão fica a preocupar muito alto para a audiência. Obrigado. Então, basicamente, vou conversar um pouco sobre como funciona a blockchain, os casos de saúde, os casos de aplicação de blockchain, em particular, na área da saúde. Então, e para as nossas conclusões. Então, quais são as nossas motivações? Então, primeiro, blockchain é um hype, está na moda, mas não é exatamente essa a motivação. O que nos motiva de verdade é que é uma tecnologia que resolve, ou resolve de forma aproximada, um problema antigo, que é a questão de consenso bizantino, problema de computação dos mais tradicionais, que é a questão de encontrar, resume-se a questão de encontrar um líder de forma distribuída, sem um órgão central para tomar essas decisões. Tem as aplicações interessantes, como as criptomoedas. Eu vou usar o exemplo de bitcoin para explicar como funciona a blockchain, mas é só uma aplicação, é só um exemplo, não é exatamente o que nos motiva. E as aplicações de caixa distribuída, o livro Caixa Distribuída, ou Ledger. Vou falar um pouco sobre isso, sobre como esse tipo de aplicação pode ser utilizado. E falar sobre a questão de resolver duplo gasto. Eu tive um professor, na época da graduação, que ele dizia que a gente devia, quando ele discorria sobre por que a gente devia estudar alguns problemas, uma das razões para estudar os problemas é quando eles tinham soluções interessantes, inteligentes e elegantes, e blockchain é de fato uma dessas aplicações bem interessantes. Então vou começar falando do bitcoin. Destaco que o bitcoin é só um exemplo de aplicação de blockchain. Foi criado em 2009 pelo anônimo Satoshi Nakamoto, vocês já devem ter ouvido falar dessa história, ninguém sabe exatamente quem foi que propôs a solução do bitcoin. É uma criptomoeda que hoje está em baixa, chegou a valer quase 20 mil dólares, hoje está na ordem de 6 mil dólares, faz alguns dias que eu não vejo, mas provavelmente deve ter caído mais um pouquinho. E uma coisa que eu queria destacar é o artigo de Satoshi Nakamoto, de 2009, é uma leitura excelente para quem é de computação. Leiam, ele subiu no meu top 10 dos melhores artigos já elaborados, é muito inteligente. Só de curiosidade, comentei que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, ele publicou esse artigo num blog de segurança, claramente não é um pseudônimo, não é o nome dele de fato, e há muita discussão sobre quem realmente é Satoshi Nakamoto. Só para ter uma ideia, a rede bitcoin hoje tem cerca de 10 mil nós, esse mapa ilustra onde esses nós estão concentrados, de forma natural, é uma concentração maior na Europa e nos Estados Unidos. e é uma tecnologia que traz algumas controvérsias, a ideia não é entrar aqui nessas controvérsias, só estou levantando-as para animar uma discussão, mas a questão de se as criptomoedas deveriam ser reguladas por governos, ou se os governos deveriam ser regulados por blockchain, é outra forma de colocar a questão também. Se essas criptomoedas estão sendo usadas para lavagem de dinheiro, tudo indica que sim, mas não é uma questão da tecnologia, são os usos que estão sendo feitos da tecnologia, se é algum esquema de pirâmide, e por aí vai. Existem outras questões controversas, tudo é muito novo ainda, na definição tecnológica e nos usos dessas tecnologias. Só para, antes de falar sobre blockchain mesmo, então, bitcoin é a aplicação que fez mais sucesso, que causou mais impacto na mídia, mas ela é só uma aplicação, e mais do que isso, bitcoin é só uma das moedas existentes, Então, recentemente, a última vez que eu olhei, existiam quase 1.600 moedas cadastradas e monitoradas por um site especializado. Todas essas tecnologias, elas são baseadas em ledgers distribuídos, baseadas em blockchain. Cada uma tem as suas características, mas a expectativa é que continue aumentando esse número de moedas. Bom, ao se usar blockchain e as tecnologias relacionadas, o que a gente pode esperar? Então, até agora, eu só estava lembrando que bitcoin é uma tecnologia baseada em blockchain, e a partir do momento que você começa a aplicar blockchain em mais situações, o que a gente pode esperar é que, no futuro, intermediários não sejam mais necessários. Então, basicamente, a tecnologia blockchain vai permitir eliminar nós, centrais, nós, em que eu tenho que confiar neles para rodar sistemas. Tem vários exemplos possíveis, eu gosto de dar o exemplo da Uber. Então, a Uber, por exemplo, é um site em que eu confio nele para operar as minhas corridas com parceiros. Se eu tivesse uma versão de Uber em blockchain, eu não teria mais esse site central, a coisa rodaria sem uma unidade centralizadora. E, veja, o Uber, isso varia um pouco de região para região, mas o Uber cobra entre 17% e 25% de cada corrida. Então, a partir do momento que você elimina aquele nó central, a partir desse momento você já reduz custos aí. Além de ter outras vantagens. mas como que eu posso eliminar como que eu posso eliminar um nó central? A tecnologia de blockchain, na verdade, ela é uma tecnologia de computação distribuída e, fundamentalmente, uma tecnologia que resolve o problema de eleição distribuída. A gente vai falar sobre como isso funciona. Só que antes de entender de fato como blockchain funciona, eu preciso nivelar a plateia sobre cinco pontos. O blockchain é uma tecnologia complexa. Aliás, a vida está ficando complexa, cada vez mais complexa. E para entender blockchain, precisava discutir cinco pontos com vocês antes da gente avançar. Primeiro, o blockchain usa o esquema de chaves criptográficas assimétricas. Vocês já devem ter ouvido falar de RSA, basicamente é o que é usado no seu browser quando você está rodando HTTPS. Você está acessando um site de forma segura. E nesse esquema de chaves criptográficas assimétricas, você tem duas chaves, uma pública e uma privada. O interessante é destacar que quando eu criptografo alguma coisa com a chave pública, eu preciso da privada para decodificar. E vice-versa. O contrário também pode ser feito. Se eu criptografar alguma coisa com a chave privada, eu preciso da pública para decodificar. Sempre nessa questão, sempre uso uma para codificar e a outra para decodificar. E com isso eu consigo montar esquemas de privacidade, de autenticação e de assinatura de mensagens. O que a gente precisa nesse momento saber é que basicamente quando você tem um usuário numa blockchain, aquele usuário não é a sua identificação real, pode ser, por exemplo, uma chave pública. E com essa chave pública posso não saber quem você é de verdade. Então existe algum tipo de anonimato que não é total, não é um anonimato totalmente real, porque se alguém rastrear aquele IP ver o histórico de transações que aquela chave pública está fazendo, pode conseguir chegar em você. mas existe aí algum anonimato. Segundo ponto importante para entender blockchain são as funções hash. O que é uma função hash? É uma função que eu posso aplicar em qualquer conteúdo e vai me dar uma digital daquele conteúdo. Posso pegar uma música, por exemplo, passar o conteúdo dessa música numa função hash e ela vai me dar uma string. Qualquer bit que eu modifique naquela música, essa string vai ser muito diferente. e a propriedade fundamental é que do resultado da função de hash eu não consigo voltar no original. Então, por exemplo, pego meu nome, Arlindo Flávio da Conceição, passo um hash nisso, vou receber 256 bits com uma string e com essa string eu não consigo voltar no conteúdo original. A gente é bastante utilizado no esquema de blockchain basicamente para garantir que o resultado não foi modificado. Vou explicar mais no próximo slide como é usado. Tem vários exemplos de algoritmos para fazer isso, os mais famosos são o MD5 e o SHA256. Outra questão importante é blockchain só é útil porque ele é uma rede peer-to-peer. Então, todo o conteúdo que é gravado em um blockchain ele é replicado em N nós participantes da rede. Então, por exemplo, usando o exemplo da rede Bitcoin, vou usar muito o exemplo da rede Bitcoin, cada transação financeira que eu faço ali ela é replicada em todos os nós participantes da rede, em todos os nós completos participantes da rede. Não vou entrar em detalhes dos protocolos de peer-to-peer, na verdade é a área em que eu trabalho, mas peer-to-peer tem a propriedade de ser difícil de quebrar a rede, ou seja, ela é uma rede em que eu posso tirar e colocar nós de forma rápida, posso quebrar vários nós ao mesmo tempo e a rede continua operando. Só que ela é mais cara. A gente vai ver mais adiante que essas redes blockchain tem uma limitação muito em função da capacidade da rede peer-to-peer de comunicação e de replicação dos dados. Outro próximo item ali, os algoritmos de eleição distribuída. Blockchain vai basicamente eleger um coordenador de tempos em tempos. Eu vou mostrar para vocês como funciona o algoritmo de eleição do Bitcoin. que é um algoritmo caro, vocês já devem ter ouvido essa história, mas é interessante para a gente entender a mecânica da rede. É um algoritmo de eleição do Bitcoin, ele é baseado em prova de trabalho. Vamos ver como isso funciona. Um último ponto para a gente entender como é que blockchain pode ser usado é uma questão não muito da computação, mas uma questão mais técnica do pessoal da economia e de outras áreas relacionadas, que é a economia em torno de uma aplicação distribuída independente de nossa central. Então, por exemplo, quanto custa uma operação no blockchain? Quanto devo pagar para gravar tantos bytes? Esse talvez seja o ponto mais em aberto para o uso da tecnologia hoje em dia, porque ninguém sabe exatamente como é a melhor forma de se colocar custos de operação de uma rede, como dividir os custos de operação de uma rede. Mas dados esses cinco pontos, dá para a gente entender agora como a coisa funciona. Então, primeiro, falar sobre a estrutura de dados do blockchain, que é distribuída em várias, em todos os peers. então basicamente a estrutura de dados tem esse formato aqui, de uma cadeia de blocos, onde cada bloco tem uma referência para o hash do bloco anterior. Por que que isso é importante? Basicamente é esse esquema que garante a imutabilidade dos dados. Então, quando eu fecho um bloco de informações que vão ser gravados no ledger, que vão ser gravados no blockchain, esse bloco ele é fechado e o próximo bloco vai ter uma referência para o hash do bloco anterior. Isso garante que se alguém for lá e mexer alguns bits naquele bloco, o hash do bloco do próximo bloco não vai bater com o bloco anterior. É meio enroladinho a história, mas eu acho que é mais simples de enxergar aqui no vídeo. Então, aquele ponteiro para o anterior é uma função hash do dado anterior. O dado pode ser de qualquer tipo. No exemplo da rede Bitcoin, esses dados são transações financeiras, transferências de saldos de um indivíduo para outro. Fiquei à vontade de fazer perguntas. A gente está com uma plateia pequena, dá para interagir. Não vai ser muito problema. Então, o primeiro ponto é a estrutura de dados que é replicada. Lembrando, isso é replicado em vários nós. Para dar um pouquinho mais de detalhe nessa estrutura de dados, os dados em si, por uma questão de desempenho, eles são organizados usando uma estrutura de dados chamada árvore de Merkle. Aliás, Merkle é um dos suspeitos de ser Satoshi Nakamoto. Mas a árvore de Merkle basicamente permite organizar os dados de forma que seja fácil de serem recuperados. Ele organiza os dados em árvores, tal que para encontrar uma transação, encontrar um dado ali dentro, basta fazer uma varredura em tempo log de N, para quem é da área de computação vai entender essa questão de forma rápida. Mas basicamente as árvores de Merkle são um recurso para tornar a busca por informações mais rápida. Aí entra a questão de eleição de líder. Então, uma rede blockchain tem N nós e de tempos em tempos eu tenho que eleger um líder para gravar um bloco. É interessante que você ver a rede blockchain do ponto de vista de sistemas distribuídos. Então, o problema em si é a questão de eleger um líder para gravar esse bloco e eleger esse líder de forma não corrupta. Eleger esse líder de forma justa. Basicamente é o líder quem vai fechar um bloco e distribuir esse bloco para os demais nossos da rede peer-to-peer. como que eu faço essa eleição de forma aleatória ou de forma pseudo-aleatória? Essa é a questão. Como que dado N nós eu elejo nós sem ter uma previsibilidade sem permitir que ninguém influencie nessa eleição de líder? Um exemplo de como isso é feito é na rede Bitcoin. Esse é o ponto mais importante de porque eu dou o exemplo da rede Bitcoin porque é um ponto bem bonito de ver. Então, basicamente é o seguinte toda essa discussão sobre os mineradores de Bitcoin e tal o que eles são? Os mineradores nada mais são do que computadores que estão fazendo um trabalho matemático e quem resolver aquele problema matemático é eleito líder. ao ser eleito líder e vai ser aquela máquina que vai fechar um bloco e vai distribuir para os demais. Quando ele faz isso ele ganha Bitcoins. Como que é o problema matemático? Isso é um negócio interessante. Basicamente o minerador ele vai tentar encontrar um parâmetro chamado nonce. Cada vez que um minerador é eleito como líder basicamente a prova de que ele pode ser o líder é se ele encontra esse parâmetro nonce. Esse parâmetro nonce ele vai variar conforme o bloco anterior. Então vamos ver o que é esse parâmetro nonce. O parâmetro nonce que está dado aqui nessa linha em negrito ele é uma parte de uma string que eu uso de entrada para a função hash e o resultado desse hash tem que ser menor do que um determinado número target. O que é target? Imagina que eu tenho uma faixa de 256 bits minha função hash retorna um número pseudo aleatório ali entre zero e o valor de 256 bits completos é um número bem alto né número inteiro bem alto se eu digo que o resultado da hash sobre aquele parâmetro já explico o parâmetro tem que ser menor do que um determinado target quero dizer que ele tem que ter um número de zeros à esquerda e depois pode ser qualquer coisa ali num restinho do target bom vamos falar um pouco sobre as funções de hash a função de hash ela é fácil relativamente computacionalmente fácil só que como eu disse anteriormente qualquer variação no parâmetro executado de função no parâmetro de entrada da função hash vai fazer uma diferença muito grande na saída qualquer bit que eu altere ali naquele parâmetro vai fazer com que a saída da função seja muito diferente então qual que é o único jeito de eu encontrar um target com aquele formato com um número de zeros à esquerda e depois num determinado ponto pode ser qualquer coisa o único jeito de fazer isso é fazendo várias execuções da função hash porque eu comentei também que eu não consigo voltar eu não consigo olha dada essa função hash eu quero um resultado com tal formato como pode ser a entrada eu não consigo fazer isso é uma propriedade matemática da função então o que os mineradores fazem é loucamente executar a função hash variando aquele parâmetro de entrada o parâmetro de entrada não é totalmente variável o que é variável é aquela primeira partezinha ali o nonce então eu pego o nonce concateno com os dados do bloco anterior com a raiz da árvore de mercleo com o timestamp do bloco anterior e com o valor de target todos aqueles quatro parâmetros do final são fixos em função do último bloco e o que eu vou poder variar é só o nonce então fico ali testando valores de nonce até que eu encontro um que bate no target tudo bem até que eu encontro um número menor do que o target essa é a minha aleatoriedade o que é importante o importante é que eu não consigo prever valores de nonce eu tenho que testar tenho que executar então o jeito é executar inúmeras vezes até encontrar um nonce quando eu encontro um nonce eu publico na rede e me dou uma prova de que olha eu fiz meu trabalho daí vem o nome prova de trabalho proof of work fiz meu trabalho então agora eu sou um líder legítimo vou querer os meus bitcoins e vou fechar um bloco é assim que se elege o líder só uma curiosidade a mais da rede bitcoin esse target ele é ajustado conforme o poder computacional da rede bitcoin então por exemplo a rede bitcoin antigamente quando valia centavos de dólar ela tinha um poder computacional ali executando essas funções hash conforme vai aumentando o número de o poder computacional de máquinas o target é variado o target vai ficando cada vez mais estreito e essa é a parte uma das partes mais inteligentes lá do paper do Sakamoto como que é essa conta tá mais ou menos a cada semana ele a rede se ajusta né o próximo target vai ser o target anterior vezes 2016 vezes 10 dividido pelo tempo em minutos aí para encontrar os últimos 2016 blocos deixa eu explicar como é que é essa história primeiro porque é 2016 a rede ela é feita para encontrar um bloco mais ou menos a cada 10 minutos isso é realmente mais ou menos às vezes fecha-se blocos a cada segundo às vezes leva quase uma hora para fechar então a rede ela é feita para eleger um líder a mais ou menos cada 10 minutos uma semana tem cerca de 2016 blocos espaços intervalos de 10 minutos tá então essa equação aqui ela leva em conta o seguinte o numerador é o tempo esperado para se fechar 2016 blocos na última semana e o denominador é o tempo que de fato se gastou então se o poder computacional aumentou e eu resolvi 2016 blocos em menos do que uma semana então eu vou tornar o target mais estreito tudo bem o ajuste é esse se o poder computacional aumentou eu refino o target deixo a solução mais difícil esse é o esquema bom então esse tem todo um esquema para eu fechar blocos a cada 10 minutos da rede esse é o exemplo mecanismo de prova de trabalho para eleger os líderes tudo bem então é só um exemplo acho legal mostrar esse exemplo porque ele é ele é bonito complicado de entender sozinho é interessante bom então voltando então o que que é uma rede blockchain né então uma rede blockchain agora resumindo né tudo isso que a gente falou é uma estrutura descentralizada ela é replicada em vários nós cada no exemplo do bitcoin né vou reforçar bitcoin é só um exemplo de aplicação né eu elejo um líder mais ou menos a cada 10 minutos esse líder vai fazer o que vai pegar todas aquelas transações que caíram na rede ou seja todas transferências de valores em bitcoins de x para y e vai colocar naquele bloco cada transação dessa ela é verificada né então assim o nó líder que vai fechar o bloco ele é obrigado e todos os outros nós aliás são fazem a mesma coisa eles verificam cada transação e dessa forma eles vão resolver um problema que é o problema de duplo gasto volto a falar nisso depois mas por exemplo no último bloco ali o bloco 12 se tem uma transação de um bitcoin do elemento x para o elemento y então eu tenho que varrer todo o histórico de transações para ver se o elemento x não gastou aquele valor em alguma outra transação tá porque que eu faço isso para evitar duplo gasto ou seja para evitar que eu gaste o meu dinheiro duas vezes porque como a rede é totalmente particionada eu poderia teoricamente por exemplo fazer um gasto x e submeter no nó 1 e pegar aquele mesmo gasto comprar uma outra coisa nada a ver né ter um outro destinatário e submeter no outro extremo da rede e deixar a coisa aí sincronizando depois tá mas esses gastos duplos vão ser pegos já vou explicar um pouco mais sobre isso bom só um comentário a mais aqui sobre como a coisa funciona se vocês quiserem fazer uma pergunta podem fazer mas tem tem a expressão do ataque de 51% eu acho interessante essa expressão porque via de regra deveria ser 50 mais 1 50% mais 1 mas é tudo meio probabilístico aqui e a expressão 51% ficou então antes que alguém pergunte se é 50% mais 1 é uma expressão né 51% e o ataque de 51% basicamente é o seguinte se eu tiver poder computacional suficiente pra dominar a rede eu posso começar a afetar a eleição do líder se eu afeto a eleição do líder eu já não tenho mais aquela aleatoriedade eu posso não conseguir mais posso posso não ter mais a confiança de que a rede é idônea porque esses caras que dominam a eleição do líder podem alterar os resultados do que é gravado bom vamos ver os problemas que ele resolve um problema a mais é o seguinte é difícil mas pode acontecer de dois nós elegerem conseguirem resolver o nonce em paralelo pode acontecer e aí quando isso acontece eu vou criar uma bifurcação na rede né então assim tá indo tudo bem ali de repente dois nós de forma independente encontram respostas pro nonce e publicam na rede ah o protocolo continua rodando tudo bem quem tá na linha acima quando recebe aí depois um novo um novo pacote um novo bloco vai continuar crescendo essa cadeia de blocos quem tava na linha abaixo vai continuar crescendo essa cadeia de blocos a coisa se resolve de forma probabilística na verdade né existe uma probabilidade de quase 100% 99,9% que depois de seis novos blocos tem uma discrepância entre o tamanho das cadeias e você simplesmente joga fora a cadeia mais curta aqueles elementos da cadeia mais curta eles são realmente jogados fora então aqueles bitcoins que o minerador teria ganho já não vão valer mais aquelas transações que estão ali feitas elas são jogadas fora se alguém quiser fazer ela tem que refazer de novo tá o nível de conflito aí é bem baixo acontece relativamente pouco a questão de criação de forks na cadeia de blocos mas então aí vale a pena comentar também porque que o ataque de 51% é importante porque se eu tiver uma quantidade de nós na rede grande demais suficientemente grande para ser a maioria eu posso afetar para que lado do fork eu vou por isso redes com poder computacional muito grande para um elemento só elas são pouco confiáveis outra questão é o duplo gasto então o problema de duplo gasto ela é basicamente tratada o problema é basicamente resolvido olhando toda a cadeia anterior então como eu disse eu fiz um gasto x aquele gasto x ele tem que ser verificado desde a origem do valor x até a atual transação e ali naquele meio tempo não posso ter um gasto duplo ou seja aquele valor x não pode ter sido anteriormente gasto na verdade a tecnologia lá o paper do Sakamoto o que ele tinha de realmente novidade era essa questão de resolver o duplo gasto validando a cadeia toda os outros elementos eram meio conhecidos agora só de curiosidade quando a gente fala de mineradores a gente pensa data centers grandes e tal e a tecnologia está evoluindo o pessoal está fazendo hardwares bem específicos para resolver funções de hash então aqui esse slide mostra uma farm uma pequena farm então os ventiladorzinhos em cima ali os USBs com hardware específico para resolver o hash espetado agora só de curiosidade também em maio de 2017 o poder computacional gasto minerando bitcoin era de 6 hexahash por segundo ou seja 6 hexah é um número acho que são 18 zeros 6 18 zeros operações de hash por segundo isso é muita coisa em termos de energia o gasto de energia nessa época era similar ao gasto de energia da Irlanda toda então assim é uma coisa que não escala o esquema de prova prova de trabalho o esquema de proof of work é inviável em termos de escalabilidade vamos falar um pouco mais sobre esse problema também vou pular aqui a parte da história vou falar mais rápido um pouco agora mas assim blockchain os primeiros usos de árvore de Merkel daqueles esquemas de hash para o bloco anterior eles vêm desde da década de 90 outra coisa importante a diferença entre blockchains permissionadas e não permissionadas uma blockchain não permissionada basicamente qualquer um pode entrar eu não tenho uma identificação do usuário blockchain permissionada eu tenho uma autenticação basicamente o esquema de proof of work não faz sentido quando eu tenho mecanismos permissionados em que eu sei quem são os usuários basicamente os algoritmos de escolha de líderes nas aplicações permissionadas elas são algum mecanismo de escolha aleatória um revezamento entre os nós para eleger o líder agora se eu quiser uma rede em que qualquer um pode entrar eu vou precisar de algum esquema de eleição de líder um pouquinho mais sofisticado resumindo então o blockchain ele cria redes de registros confiáveis sem nó central e sem pontos únicos de falha basicamente o avanço da tecnologia é criar consenso distribuído ou seja eleger um líder de forma paritária de forma não tendenciosa e uma coisa interessante é dei muito exemplo do bitcoin mas eu também poderia assim como eu estou gravando transações ali naquela rede eu poderia gravar programas eu poderia ter programas gravados numa rede eu vou falar já sobre isso basicamente esses são os smart contracts agora o que eu não posso fazer com blockchains também é importante basicamente a rede blockchain ela é mais lenta do que uma rede comum então por exemplo em números cruza a rede bitcoin ela consegue fazer na média quatro transações por segundo isso é muito pouco se a gente comparar com uma rede por exemplo visa ou credit card ou master essas redes fazem no pico 56 mil transações por segundo então tem uma questão de evolução tecnológica para ser alcançada outra observação também além de não servir como servidor de transações eu também não posso gravar muitos dados numa rede blockchain não é feito para ser um servidor de armazenamento claramente porque é uma rede peer-to-peer tudo que é gravado ali é replicado em N nós de forma completa não dá não é uma forma inteligente de fazer isso então tem várias discussões sobre quando usar blockchain uma é dado nesse artigo do Arthur Gervais mas basicamente uma coisa que eu gosto de destacar é se você não precisa ter na sua rede um nó se você não precisa ter elementos não necessariamente confiáveis na sua rede você não precisa de blockchain tem muita gente usando blockchain para tudo mas uma coisa que você tem que se perguntar antes é na verdade duas perguntas importantes são se você você vai ter sempre um servidor confiável online servindo para você se você tem isso você não precisa de blockchain e outra questão é se você vai ter elementos não necessariamente confiáveis na sua rede se todo mundo é confiável você também não precisa de blockchain mas vamos deixar isso mais para lá preciso chegar no ponto final da nossa apresentação aqui é só um exemplo de um contrato inteligente ou seja programas que são executados na blockchain ao invés de colocar transações ou apenas dados posso colocar programas esse é um exemplo hello world aqui de como fazer uma transferência de saldo usando a rede blockchain ethereum bom isso vai nos permitir então a criação de aplicações descentralizadas então basicamente uma aplicação descentralizada que a gente está chamando de DAP de decentralized de AP ela é um programa que vive no blockchain ninguém controla aquele cara quando pode ser acionado quando cai um dado no blockchain ou quando você pede para acionar aquele programa e ele vai ser executado o código é aberto o código todo mundo pode ler e ele vai ser executado conforme a necessidade da sua aplicação e essa questão de criação de aplicações descentralizadas deve ser para os próximos anos um hype interessante a substituição de aplicações hoje descentralizadas para um paradigma descentralizado de novo posso dar por exemplo o exemplo da Uber suponha que alguém consiga fazer uma DAP suficientemente genérica para rodar o negócio do Uber e a infraestrutura está começando a avançar a gente começa a ter transações ATMs para fazer transação de moeda virtual e por aí vai bom vamos ao nosso caso de uso na prática quais são os principais casos de uso de blockchain registro de documentos de forma confiável por exemplo a Universidade da Paraíba está fazendo registro de diplomas usando blockchain basicamente não tem mais papel eu tenho só um link e esse link eu consigo verificar se ele está no blockchain se eu não me engano eles estão usando a rede Ethereum que é uma versão de blockchain a questão de manter conteúdo digital inclusive dinheiro cadeia de fornecimento cadeia de impostos é uma coisa que pode entrar em discussão no país especialmente com a reforma tributária que se faz necessária e o nosso principal ponto em saúde então basicamente são quatro usos em saúde para blockchain monitoração de medicamentos controlados e de alto custo parece piada dizer isso mas 30% do valor de medicamento de alto custo é perdido no caminho ou porque vence ou porque some no transporte ou porque some na farmácia do hospital esse tipo de coisa e é medicamento de alto custo é grana compartilhamento de dados eu posso ter vou mostrar no próximo slide uma ideia de como fazer um prontuário eletrônico baseado em blockchain identidade de pacientes que é outro problema grave em saúde então duas pessoas uma mesma pessoa pode ter identificadores diferentes nas bases de saúde isso é difícil de rastrear se eu tiver uma base blockchain isso fica resolvido pagamentos e seguros de saúde então eu acho que a minha aplicação predileta da questão de blockchain é se a gente substituísse planos de saúde plano de saúde basicamente é um um atravessador direto ali basicamente se eu conseguisse construir aplicações inteligentes que relacionassem de forma direta os clientes e os prestadores de serviços seria muito interessante então vamos falar aqui sobre como usar blockchain por exemplo para permitir ter prontuários eletrônicos realmente online então é uma proposta que foi publicada no WBlockchain nesse ano WBlockchain é um evento de blockchain que acontece na comunidade de redes que acontece em paralelo ao simpósio brasileiro de redes de computadores então basicamente a ideia aqui é a seguinte todo usuário e todo prestador de serviço vai ter a sua carteira blockchain e eu vou toda transação de saúde vou gravar num blockchain então um registro pode ser algo do tipo um timestamp a chave pública do paciente a chave pública do prestador de serviço algum metadado sobre aquele conteúdo que está sendo gravado algum dado público um link para o conteúdo de fato e um hash do conteúdo que está naquele link porque vou de trás para frente porque esse hash para verificar se não houve alteração daquele conteúdo porque o link para eu conseguir buscar o dado de fato porque como eu disse no blockchain eu não posso colocar os dados de forma bruta eu preciso colocar uma referência para os dados porque é muito caro colocar o dado bruto algum dado público porque eu posso por exemplo ter interesses a gente teve o caso do sarampo recentemente o sarampo voltou a aparecer em alguns pontos do Brasil imagina que todos os dados de saúde do Brasil estivessem caindo num blockchain tem um problema de performance que a gente não sabe resolver ainda mas se isso fosse feito seria trivial de detectar o ressurgimento do sarampo ia levar dias para ver isso não ia esperar meses algum metadado ali porque eu posso imagina que eu queira comprar conteúdo e eu preciso saber o que tipo de dado que está ali dentro preciso saber se é um exame de sangue preciso saber se é um resultado de consulta se é uma receita eu estou partindo do princípio que eu quero fazer algum tipo de mineração e que eu posso remunerar pelo dado que eu vejo então eu preciso ter algum metadado ali bom o timestamp não preciso comentar é o horário do que foi feito a chave pública de x é o identificador do paciente chave pública de y o identificador do prestador de serviço só para avançar aqui ops no Brasil eu vou pular esse slide mas no Brasil basicamente tem uma série de fatos novos sobre o sistema de saúde que nos levam a pensar no seguinte modelo só incrementando aqui basicamente aquele mesmo modelo lá atrás só que umas caixinhas a mais o Brasil recentemente criou o DNI a nossa identificação digital nacional em algum momento esse DNI vai virar algum sistema de PQI de chaves públicas e identificação de todo indivíduo outra questão aqui o Brasil criou um barramento para dados de saúde chamado CMD conjunto mínimo de dados então aquele nosso link registrado no blockchain podia ser um link para o CMD podia ser um link para a transação que foi inserida no CMD não é exatamente isso porque o CMD na verdade não guarda dados de consulta guarda só a execução de uma consulta por exemplo mas pode ser evoluído para isso estou chamando aqui dando o nome meio brincadeira de Sushen o Shen do SUS mas a ideia é a seguinte se a gente tivesse um blockchain de escala nacional permissionado então uma sugestão de como construir isso seria usando o Hyperledger que é o hoje diria a solução de blockchain mais madura ela está sendo tocada pela Linux Foundation então basicamente todo o dado se todo o dado de saúde gravasse não só no CMD mas gravasse também no blockchain e deixa eu destacar a questão do não só no CMD então o CMD deve ser um produto que todo dado de saúde no país não só público mas também da cadeia privada um dia esse é o plano vai ser inserido no CMD então é um barramento de dados de saúde geral se todo o dado de saúde entrasse no CMD e também gerasse um registro no blockchain eu ia poder ter serviços dos mais variados tipos e independentes então poderia criar serviços novos baseados nos registros do blockchain basicamente temos que pensar no formato de arquivos esse formato de arquivos para garantir alguma interoperabilidade tem que implementar algum serviço como por exemplo HL7 para garantir de fato interoperabilidade e eu posso gravar os dados de forma que só eu posso gravar os dados usando por exemplo formatos que qualquer um pode ler então eu posso gravar dados usando a chave privada do paciente tal que a partir do momento que eu sei quem é o paciente eu vou saber qual é a chave pública então consigo recuperar esse dado ou eu posso ter dados também totalmente privados ou seja que são criptografados com a chave pública do paciente ou seja só ele consegue ler e eu posso usar os smart contracts para validar essas transações então essa é a ideia essa é a ideia acabei exatamente na plaquinha de tempo esgotado essa é a ideia de como implementar dados interoperáveis usando o blockchain tenho tempo para uma pergunta? então se for breve e a gente pode conversar mais adiante ali fora e aí o que é a ideia do que de que É, vamos lá. Então assim, o Ethereum ele é um blockchain, mas ele é um blockchain muito controlado. Então ele teve melhorias de performance, digamos, no bit escovado ali, da rede peer-to-peer. E assim, o número de nós centrais da rede Ethereum é menor do que do Bitcoin. Então assim, e é meio mantido pela org, pela empresa Ethereum. Mas vejam, você tocou num ponto importante aí que é a questão de privacidade do dado. O dado de saúde é sensível, então eu preciso de um esquema desse para fazer a coisa funcionar sem vazamento de dados. Bom, preciso terminar. Tudo bem? Muito obrigado pessoal. Estou por aí também se a gente quiser conversar. E aí Obrigado.